As cores primárias em tons fortes e marcantes que representam a arte do estanciano Félix Mendes tomaram conta da sala do Memorial de Sergipe, que é voltada justamente para os talentos da terra. A história e a cultura de Sergipe é representada em suas obras, um artista estanciano. A família também doou 850 documentos, fotografias, letras de música, que ele também era compositor. E esse acervo, a pintura, desenho, foi reunido nessa sala, a coleção Félix Mendes, apresentando a Sergipe o que foi o artista que ele representou dentro do contexto das artes plásticas. A exposição continua por quatro meses. Depois dela, outros expositores sergipanos vão poder mostrar o trabalho por aqui. Essa é uma oportunidade de valorizar o artista local e também de apresentar novos nomes para a sociedade. O objetivo é que, além dos nomes consagrados, esse também seja um espaço de revelação de artistas. Novos talentos, que às vezes não tem oportunidade de um espaço que possa apresentar o seu trabalho. E o memorial é um espaço de reflexão, de pensar o artista, porque a obra do artista não acontece sem o público. Então, o artista precisa de um espaço que possa o público acolhê-lo e ter esse diálogo. Os artistas interessados vão poder escrever os materiais a partir de janeiro. A partir de 10 de janeiro, nós já estaremos recebendo propostas de exposição. Em março, já teremos a segunda exposição temporária aqui na sala Félix Mendes. O memorial de Sergipe foi inaugurado no dia 17 de novembro. E todo o espaço, assim como a sala de exposições, está aberto ao público. O memorial tem um espaço na Orla, aqui na próxima Praça de Eventos. Ele funciona de terça a sábado, das 10 às 16 horas, e aos domingos, das 10 às 13 horas. Pode adquirir o ingresso pelo nosso site, memorialdesergipe.com, e ali já antecipadamente comprar o seu ingresso, marcar sua visita, lembrando que nós temos a gratuidade de escolas públicas, uma contribuição do espaço à cultura, à arte e à educação em Sergipe.